Pessoal, então, agora que a gente já viu nas aulas anteriores um pouco da instrumental com a aspecto de fotometria, a gente volta a falar de titulação. Agora a gente vai falar das titulações de óxido-redução. Então, você já deve imaginar que você tem uma óxido-redução. Então, por exemplo, você tem o ferro-3 que reage com o cobre para dar ferro-2 mais cobre-2 mais. Essa reação que eu coloquei na lousa, ela está balanceada? Essa reação está balanceada? Não está, por quê? Porque você tem um ferro e um cobre, um ferro e um cobre, a massa está balanceada. Mas a carga não está balanceada, porque aqui você tem mais 3 e aqui você tem mais 4. Então, o processo correto para você balancear uma semirreação é você escrever, para você balancear uma equação de óxido-redução, você tem que escrever os pares redox. Então, eu vou colocar o ferro aqui, o ferro-3 que vai a ferro-2. Então, você imagina que o elétron tem carga negativa. Então, eu vou falar que o ferro-3 ganha um elétron para virar o ferro-2. Por sua vez, o cobre é metálico, vai virar o cobre-2 mais e doar 2 elétrons. Então, você imagina que desse lado eu tenho 2 elétrons e desse lado eu tenho 1 elétron e desse lado eu tenho 2 elétrons. Então, para balancear essa semirreação, eu vou multiplicar esse lado por 2, aí eu vou ter 2, 2 e 2. Agora, eu posso cortar os elétrons e obter a semirreação balanceada. Então, eu tenho 2 ferro-3 mais, que reage com o cobre, para dar 2 ferro-2 mais, mais cobre-2 mais. É assim que funciona o procedimento para você balancear uma equação de óxido-redução. Então, agora a gente vai discutir os principais agentes oxidantes. Então, um agente oxidante que é muito utilizado é o permanganato. Você imagina que o permanganato é roxo. Quando ele atua com o agente oxidante, ele fica incolor, que é o manganês 2+. Então, por exemplo, na minha bureta, eu coloco o permanganato. O permanganato de potássio. Ele é roxo. Então, ele vai caindo na bureta, e aqui no meu LMI, eu tenho um analito que pode ser um agente redutor, como, por exemplo, água oxigenada ou oxalato. É muito comum você determinar água oxigenada por titulação com permanganato, que é a famosa permanganatometria. Então, você imagina que o meu titulante está caindo. À medida com que ele cai da bureta, acho que eu até vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, esse daqui é o permanganato. Lembra que não existe cátion sem ânion? Você nunca vai ter só cloreto ou só sódio na solução. Para ter o cátion, você tem que ter o ânion. Então, na bureta, você coloca o permanganato de potássio. Ele se solubiliza 100%, é um sal 100% solúvel, e a solução é roxa, permanganato é roxa. Quando ele atua como um agente redutor, ele doa dois elétrons. Quer dizer, ele vira o manganês 2+. O manganês 2+, é incolor. Então, esse daqui é roxo, e esse daqui é incolor. Você tem o roxo e o incolor. Então, quando não tiver mais analito no meu alemaia, uma única gota de permanganato que cai da bureta no meu alemaia vai fazer a minha solução ficar roxinha. Então, eu sempre pergunto isso na prova. Pode anotar, vai cair na prova. Numa titulação com permanganato, quem que é o indicador? O próprio permanganato. O próprio permanganato é o indicador. Ele cai da bureta, reduz, oxida o agente redutor, e vira o manganês 2+, que é incolor. Quando não tiver mais nada para ser oxidado, ele cai da bureta, ele cai da bureta no alemaia e ele continua com o permanganato, que é roxinho. E ele colore a solução. Aí você vê a coloração roxa, você fala que você chegou no ponto de equivalência. Muito bem, vocês devem ter achado fácil balancear essa semirreação aqui. Agora, essa outra que está no quadro, vocês vão achar fácil balancear? Vocês acham que essa outra aí que está no quadro é fácil de ser balanceada? Bem, eu tenho o manganês daqui e o manganês daqui. Então, bateu. Só que desse lado eu tenho quatro oxigênios, desse lado eu não tenho nenhum. Então, se vocês lembrarem lá da química geral, como é que você faz para balancear o oxigênio? Para cada oxigênio você coloca 2H+. Então, se eu tenho quatro oxigênio aqui, eu vou colocar 8H+. E esse oxigênio vai vir para cá como água. Agora sim, eu balancei a massa. Só que eu ainda não balancei a carga. Então, se eu for fazer a conta, desse lado eu tenho mais 7, menos 1. Desse lado eu tenho mais 2. Então, você... Desculpa, desse lado eu tenho mais 8, menos 1. E desse lado eu tenho mais 2, né? A carga desse lado é mais 7, a carga desse lado é mais 2. Então, você imagina que o elétron tem carga negativa. Então, eu vou vir e vou colocar 5 elétrons daqui. Eu colocando 5 elétrons daqui, o que vai acontecer se eu colocar 5 elétrons desse lado? Agora sim, eu vou balancear a carga. Eu vou ter carga mais 2 desse lado e carga mais 2 desse lado. Então, essa é a semirreação, essa daqui em cima, é a semirreação de redução do permanganato ao manganês 2+. Certo? Então, você imagina que se eu falar para vocês que eu quero determinar a quantidade de água oxigenada que tem no VNXO2. Eu quero perguntar para você quantos volumes é essa água oxigenada. Sabe aquelas águas oxigenadas que vende na farmácia 3%? Eu estou perguntando para vocês, tá? Qual que é a concentração dessa água oxigenada? Quanto de água oxigenada que tem no VNXO2? É uma titulação com água oxigenada. Lembra que todas as titulações com permanganato são titulações diretas. Não tem titulação de retorno. Toda titulação com permanganato é direta. Você tem que saber, para resolver o problema, você tem que saber a estecometria da reação. Se eu falar para vocês que quando você titula água oxigenada com permanganato, você observa algumas bolinhas aí. O que você acha que está acontecendo? Água oxigenada está liberando o oxigênio. Então, para eu balancear essa semirreação aqui, eu vou colocar 2H+. E para balancear a carga, eu vou colocar aí 2H+. Então, aqui você tem a semirreação permanganato com a água oxigenada. Então, para eu ter equação global, eu tenho que somar as duas de maneira a cortar os elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. Aqui eu multiplico por 5, aqui eu multiplico por 2. Então, aqui fica 10, aqui fica 10, aqui fica 5 e aqui fica 5. Aqui fica 8, aqui fica 2, aqui fica 2, aqui fica 16 e aqui fica 10. Agora sim eu posso cortar o número de elétrons, eu tenho 10H⁺ daqui e 16H⁺, então eu fico só com 6H⁺. Então a reação global que eu vou ter vai ser 6H⁺ mais 2 permanganato, que reage com 5 águas oxigenadas, para dar 5 oxigênios, mais 8 águas, mais 2 manganês, 2+. Então essa daqui é a reação global para a reação do permanganato com a água oxigenada. E se eu perguntar qual que é a reação global do permanganato com o oxalato de sódio? Você imagina que o permanganato é um sal barato e puro, só que o que acontece? Você imagina que... Por que não existe titulação de retorno com o permanganato? Você imagina que o permanganato, na presença de manganês 2+, ele sofre uma reação de desproporcionamento. O que é uma reação de desproporcionamento? Ele vira outras duas espécies, ele vira uma espécie com estado de oxidação intermediária entre essas duas, que é o dióxido de manganês. Ou já que se trata, estou ensinando a nomenclatura para os caloros da engenharia, quando você tem o óxido metálico, né? Imagina que o manganês é um metal de transição, você não deve falar dióxido, ele fala óxido de manganês 4. Então, por exemplo, se você tenta fazer uma titulação de retorno com o permanganato, o que vai acontecer? O excesso de permanganato vai reagir com o teu manganês mais 2 e vai virar o dióxido de manganês. Qual que é o problema? O dióxido de manganês é um sólido. Então, quando a gente for fazer essa aula, vocês vão ver que as soluções que vocês titularam, vocês vão deixar em cima da bancada, depois de um tempo vocês vão observar que se formou um precipitado marrom, vocês vão falar, formou um precipitado marrom em cima da... Foi formado um precipitado marrom em cima do fundo do frasco, do alemai. Por quê? Por causa dessa reação de desproporcionamento que acontece entre o manganês 2+, e o permanganato. Então, outra pergunta que eu vou fazer na segunda prova de vocês. Existe titulação de retorno com o permanganato? Não. Só a titulação direta. Por que não tem titulação de retorno com o permanganato? Lembra que na titulação de retorno ácido-base que a gente fez? A gente fez até depois da prova. A maioria do pessoal deu balão em mim e foi embora. A aspirina, a gente fez na aula passada a titulação de retorno ácido-base da aspirina. Então, a aspirina é totalmente insolúvel em água. E quando eu titulo ela com hidróxido de sódio, a reação não acontece imediatamente. Por quê? Porque ela está sólida no fundo do alemai. Então, eu agito, eu coloco algumas gotinhas de hidróxido, a solução vira. Aí eu agito, 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 aí ela volta de novo. Então, seria muito difícil fazer a titulação direta do analito que é insolúvel em água. Então, a gente punha mais hidróxido de sódio do que precisava para reagir com a aspirina e titulava o excesso de hidróxido de sódio com ácido sulfúrico, a titulação de retorno. Só que nesse caso, se eu faço uma titulação de retorno com permanganato, o excesso de permanganato reage com manganês 2+, e vira dióxido de manganês, que é sólido. Ou seja, justamente o que eu não quero é ter uma coisa que não é insolúvel em água, em solução. Por essa mesma razão do manganês 2 reagir com permanganato, que é o manganês 7, aqui você tem o manganês 2, aqui você tem o manganês 7, aqui você tem o manganês 4. Por essa mesma razão que você não faz titulação de retorno com permanganato, às vezes alguma coisa acontece na solução de permanganato e ele acaba atuando como um agente oxidante. e libera manganês 2+, no meio. Isso daí afeta a pureza da sua solução. Por exemplo, você nunca vai filtrar em papel de filtro uma solução de permanganato, senão o permanganato vai oxidar até o papel de filtro, vai virar manganês 2+, aí o manganês 2+, reage com permanganato e vai ter aquele precipitado marrom no fundo da tua garrafa, coisa que você não quer. É muito comum, antes da gente fazer uma titulação com permanganato, a gente fazer uma titulação com permanganato, a gente padronizar a solução utilizando oxalato de sódio. Então, para quem não lembra, você tem o oxalato, o oxalato esse daqui, você tem duas funções carboxila, uma ligada na outra. Você representa esse ânion da seguinte maneira, esse daqui é o ânion oxalato. E o que a gente usa como padrão primário na padronização do permanganato de potássio é o oxalato de sódio. Então, se você for fazer uma padronização de permanganato, você precisa saber a equação química balanceada, que é bem simples. A gente já tem nesse quadro aqui, que a semirreação do permanganato é 5 elétrons, mais 8H+, que reage com permanganato, para dar manganês 2+, mais 4H+. Você imagina que quando você titula o oxalato com permanganato, você observa o desprendimento de bolhas. O que você acha que seriam essas bolhas? CO2. Então, para balanceá-lo, você multiplica por 2, você tem 2 carbonos e 4 oxigênios. Agora, falta balancear a carga, você coloca 2 elétrons. Então, para você ter a equação química balanceada e descreve esse fenômeno, você vai ter que fazer mais uma vez o mínimo múltiplo comum. Aqui você multiplica por 2, e aqui você multiplica por 5. Então, você vai ter 10, 16, 2, 2, e 8. Desse lado, você vai ter 10, 10, e 5. Então, quando você faz a somatória e cancela o número de elétrons, você vai ter 16H+, mais 5 oxalato, que reage com 2 permanganato de potássio, para dar 2 manganês 2+, mais 8 águas, mais 10 CO2. Você imagina que a padronização do permanganato de potássio, você... No começo, ela é bem lenta, então você tem que fazer a reação à quente, você tem que fazer... Colocar o oxalato no LMR e deixar com a agitação magnética e aquecimento. Aí, o permanganato cai no oxalato no LMR, a solução está fervendo, a reação é instantânea. Se você não tiver aquecimento, você coloca... Você coloca de uma vez, né? Por exemplo, 75% do volume que você acha que vai gastar para fazer a titulação. Aí você vai agitando, 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 uma hora a solução fica incolor. Aí o manganês 2+, formado no processo, ele catalisa o resto da reação. Aí o processo é rápido, dali para frente. Dali para frente, o processo passa a ser rápido. Certo? Muito bem. Então, eu coloquei uma listinha de exercícios para vocês lá no AVA 3. E o primeiro exercício, ele fala justamente de uma padronização. Ele está falando que... você quer saber qual que é a concentração do permanganato de potássio? Você quer saber qual que é a concentração do teu permanganato de potássio? Ou seja, é uma padronização. Ele está falando que o volume de permanganato de potássio que você gastou nessa titulação foi de 47 ml. E ele está falando que no Elemaier você colocou 600 miligramas de oxalato de sódio. Sendo que a massa molecular desse sal é igual a 134 gramas mol. Então, a pergunta é qual que é a concentração do permanganato? como todas as titulações diretas, você vai escrever que o número de mols do atitulante é igual ao número de mols do analito, que no caso é o oxalato de sódio. Então, você imagina que nesse caso aqui o permanganato está na bureta e o oxalato de sódio está no Elemaier. Então, esse daqui eu vou representar como concentração vezes volume e esse daqui como massa vezes volume. Então, desculpa, massa dividida por massa molecular. Só tem que colocar os coeficientes trocados, então você tem que 2 permanganato reage com 5 oxalatos. Então, você vai colocar o 5 aqui e o 2 aqui. Vai colocar os coeficientes trocados e você vai escrever então que a concentração do permanganato de potássio é igual a 2 quintos que multiplica a massa pesada do oxalato de sódio dividida pela massa molecular do oxalato de sódio e multiplica o volume de permanganato de potássio que foi gasto na titulação. Então, você vai resolver isso daqui. Você vai ter 2 quintos que multiplica 600 miligramas dividido por 47 ml que multiplica a massa molecular que é 134 grama mol. Pode fazer por partes, né? Então, você pode fazer 600 dividido, abre parênteses, 47, 134 fecha parênteses, aí o resultado você multiplica por 2 quintos. Então, a concentração vai ser 0,0 38 mols por litro. É isso. É isso. Perfeito. Então, vocês aprenderam a fazer uma titulação direta, vão aprender a fazer uma padronização para manganato de potássio. Tá, então? Muito bem. Então, a gente pode fazer o segundo exercício. O segundo exercício da lista, ele fala que uma solução comercial de água oxigenada foi colocada em um LMAIR com ácido sulfúrico 2 mols por litro em excesso. A titulação dessa solução até uma coloração rosa pálida aparecer requeriu 10 ml de permanganato de potássio 0,03 mols por litro. Determine a concentração de água oxigenada na solução comercial em volumes. Então, agora você tem aqui na tua bureta você tem o permanganato de potássio. Aqui você já padronizou o teu permanganato de potássio já sabe a concentração dele e aqui você vai determinar aqui o volume que foi gasto na titulação do permanganato de potássio. Aqui no teu LMAIR você tem a água oxigenada. Você quer saber qual que é a concentração dessa água oxigenada. O volume de água oxigenada que foi colocado para ser titulado foi de 1 ml. Só 1 ml de água oxigenada aqui. Nunca esqueçam que todas as titulações com permanganato você precisa colocar ácido. Essa reação só acontece em meio ácido. O permanganato ele vira manganês 2+, ele é um oxidante forte e sai em meio ácido. Se você deixar em meio alcalino ele vira óctodemanganês 4. o que também é legal para você ter o titulante precipitar. Muito bem. O enunciado do exercício está falando que a concentração está falando que a concentração do permanganato de potássio é 0,03 mols por litro e o volume que foi gasto de titulante foi de 10 ml. então qual que é a concentração da água oxigenada? vai escrever número de mols de permanganato de potássio é igual número de mols de água oxigenada. Se vocês lembrarem do começo da aula a estequiometria também era 5 para 2. Então você vai colocar o 5 do lado do permanganato e o 2 da água oxigenada igual a gente fez no exercício anterior. A estequiometria do oxalato com permanganato é a mesma estequiometria do permanganato com a água oxigenada. então você pode escrever que a concentração do permanganato de potássio é igual a 2 quintos e multiplica a concentração da água oxigenada vezes o volume da água oxigenada dividido pelo volume desculpa desculpa eu me perdi aqui o que eu quero saber é a concentração da água oxigenada eu quero saber a concentração da água oxigenada então eu não tenho que deixar em função água colocando em função do permanganato eu tenho que deixar em função da água oxigenada então você vai ter 5 vezes a concentração do permanganato de potássio vezes o volume do permanganato de potássio dividido por 2 vezes o volume da água oxigenada isso daqui é igual a concentração da água oxigenada então eu ponho em função da concentração do permanganato eu já sei a concentração do permanganato a minha incógnita é a concentração da água oxigenada então você vai escrever 5 vezes 0,03 mol por litro que é a concentração da água oxigenada vezes o volume da água oxigenada que foi gasto na titulação que foi 10 ml dividido por 2 vezes o volume da água oxigenada isso daqui é a concentração da água oxigenada em mol por litro é 2 vezes 1 quanto que dá lembra que a concentração é sempre mol por litro corta ml com ml vai ser mol por litro a tua concentração o enunciado do exercício me perguntou o enunciado do exercício ele me perguntou a concentração da água oxigenada em mol por litro ele perguntou ele me perguntou qual que é a concentração da água oxigenada em volumes eu também posso perguntar para vocês na prova qual que é a porcentagem da água oxigenada você imagina que as águas oxigenadas mais comuns que você tem na farmácia é aquela 10 volumes ou 3% esses dados são até de uma aula da engenharia química eu fiz acho que em 2017 então como é que você passa a concentração em mol por litro para volumes você pensa o seguinte a água oxigenada ela se se proporciona para dar oxigênio e duas águas lembra que eu falei que foi por causa dessa reação que quase teve um acidente grave no meu laboratório a moça pegou um monte de 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 frasco encheu de água oxigenada selou e colocou dentro da estufa o calor fez água oxigenada se decompô em oxigênio então você imagina que ele tinha só líquido no começo do trabalho tinha só líquido dentro da estufa e de repente foi liberando água foi liberando oxigênio oxigênio então você imagina que todo esse oxigênio que foi liberado fez a pressão ali dentro da estufa aumenta muito é uma estufa que é totalmente fechada não tem para onde o gás escapar então quando aumentou muito muita pressão ali dentro ela explodiu e projetou a tampa a tampa é de aço ela saiu voando saiu voando rachou uma bancada de concreto no meio se tivesse alguém na frente tinha sido rachado ao meio então você imagina o seguinte você pode fazer agora uma regrinha de 3 imagina que se aqui então você imagina que se você tiver 2 mol de água oxigenada ela vai te dar 1 mol de oxigênio qual que é o volume o volume de 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão a CNTP 22,4 litros então você vai falar que se tua água oxigenada fosse 2 mol por litro você ia ter uma água oxigenada 22,4 volumes se eu tivesse 1 litro de uma água oxigenada 2 mol por litro isso daí me dá 22,4 volumes de oxigênio então já que a minha água oxigenada é 0,75 mol por litro quantos volumes ela é então é só fazer a regrinha de 3 só você fazer 22,4 litros vezes 0,75 mol por litro dividido por 2 mol por litro para cortar mol por mol litro por litro a resposta vai ser em litros que também você pode desculpa vai ser volume por volume quanto que vai dar essa compra 1 e se eu quisesse representar em porcentagem né era só multiplicar pela massa molecular que eu ia ter a concentração em gramas por litro para deixar em porcentagem é só dividir por 10 então você imagina que eu achei que a concentração agora eu vou deixar em porcentagem né então eu vou fazer a concentração 0,75 mol por litro vezes a massa molecular qual que é a massa molecular da água oxigenada oxigênio é 16 2 vezes 2 32 hidrogênio é 1 32 mais 2 34 gramas mol então eu vou fazer 0,75 vezes 34 grama mol e vou dividir depois por 10 para passar de gramas por litro para gramas para 100 ml tá então tem 0,75 que multiplica 34 dividido por 10 isso aqui vai dar quanto 2,55 volumes tá ou eu desculpa 2,55 e gramas por 100 ml se eu não pusesse o 10 aqui minha resposta ia ser gramas por litro tá aí ia ser 25,5 gramas por litro lembra como é que passa de gramas por litro para porcentagem né só divide por 10 tá você imagina eu tenho 10 gramas no litro se eu for passar para gramas por 100 ml é só dividir por 10 né eu vou ter 1 grama a cada 100 ml muito bem esse foi o exercício da titulação da água oxigenada agora você tem o exercício de número 3 que é a reação é a reação do ferro com a água oxigenada então agora o que eu tenho aqui é um comprimido de ferro eu tenho um comprimido de ferro 2 mais eu quero saber qual que é a massa de ferro nesse comprimido então aqui você tem um tablete você quer saber qual que é a massa de ferro ele está perguntando ferro ou sulfato ferroso ele quer saber a massa de sulfato ferroso nesse comprimido ele está falando que a concentração do permanganato é 0,03 mol por litro e que o volume que foi gasto nessa titulação também foi 10 ml o enunciado do exercício também ele te passa que a massa molecular do sulfato ferroso é de 151 0,908 gramas mol é uma titulação direta igual essa que eu fiz agora para vocês só que com a diferença que vocês tem que balancear a reação de óxido de som então você já sabe no teu caderno você já sabe qual que é a semirreação do permanganato do manganês 2+, então agora você tem aqui o ferro 2 que está sendo oxidado para ferro 3 eu tenho que somar essas duas reações para saber qual que é a estecometria da reação e calcular a massa do sulfato ferroso no comprimento eu vou dar uns 5 minutos para vocês fazerem essa daí vamos ver se vocês pegaram o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto